Hey censuradas! Hoje o tema é filmes com lésbicas fora da lei e ó, tem estreia de 2021 na área, viu? Então se você curte a adrenalina e quer ver romances transgressores e com muita atenção envolvida, este é o vídeo ideal pra você. Vamos lá? Só não esquece de curtir esse vídeo enquanto eu rodo a vinheta, tá bom? Quem nunca ouviu falar naquele famoso casal de delinquentes Bonny e Clyde? Acho que ninguém, né? Agora você já imaginou como seria ele formado por duas mulheres? Bonny e Bonny, talvez? A minha primeira dica de hoje já chega quebrando esse conceito patriarcal de que uma verdadeira dupla de crime precisa ter um homem. Pois é, este drama repleto de romance mostra uma forte relação que surge entre duas mulheres independentes e determinadas a deixar sua marca no mundo. Com cenas sensuais, arte, adrenalina, crime, juventude, ação, o filme intitulado Bonny e Bonny acompanha a jornada de Yara, uma muçulmana albanesa de 17 anos vivendo seu primeiro amor correspondido com a alemã Kiki. Este é um longa-metragem alemão de uma hora e meia de duração que foi lançado aqui no Brasil no final de 2019. Porém, como vocês já sabem, eu também trouxe uma estreia de 2021 com esta mesma temática. Quer saber qual é? Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque de onde saíram essas dicas de hoje tem muito mais para o vídeo. Dito isso, a nossa próxima dica foi ao ar no dia 21 de fevereiro deste ano. O filme se passa há muitos anos atrás, quando Julia se mudou para uma Austrália recém-descoberta, com novas paisagens deslumbrantes e criaturas selvagens que vagam pelo local. Tudo parece incrível, até que o seu grupo de viagem fica encalhado em uma estrada de terra empoeirada em uma floresta isolada e suas coisas começam a misteriosamente desaparecer. Quando Julia percebe que a pessoa misteriosa que está roubando as suas coisas é uma garota, ela se torna determinada a dar um fim a isso de uma vez por todas. Entretanto, a jovem aristocrata nunca imaginou o que viria a descobrir. A sua inimiga criminosa é simplesmente uma ladra do futuro. Dá pra acreditar? Mas será que é realmente isso o que mais surpreendeu a garota? Este curta-natragem lésbico de ficção científica histórica se chama Lost in Time. A propósito, existe um filme de 2018 com o mesmo nome, que também, coincidentemente, é LGBT. Por sinal, ele parece ser muito bom, então se vocês também quiserem assistir a ele, fiquem à vontade, eu imagino que vale a pena. Só não confundam um com o outro, tá? Porque eles não têm nada a ver. Este de 2018 é um filme independente, baseado em eventos reais. Ele é uma história única e inesperada, sobre uma psiquiatra super dedicada, que é a doutora Catherine. E ela passa os dias tratando seus pacientes, sem perceber que ela está tão perdida quanto eles. E aí, vocês estão gostando dos censurados todo dia? Se sim, comenta aqui embaixo, virem todo dia pra eu saber, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu quero te convidar pra fazer parte do meu clube Censuradas. Lá você tem acesso a diversos vídeos exclusivos, além de dicas por escrito, emojis especiais e selo de fidelidade. Então, clica aqui no botão Seja Membro e descubra tudo sobre ele, tá bom? Um beijo e te espero por lá. Tchau, tchau.